Oi, tudo bem? Quer ser meu amigo? É diferente você ver alguém que tem um tanto bom de seguidor como eu falando algo assim, mas eu tô aqui pra gente trocar uma ideia porque eu tô há bastante tempo dentro do YouTube e muita coisa mudou. Eu, apesar de fazer conteúdo masculino e tal, masculino porque é direcionado para os homens estudados através do comportamento dos homens, tá gente? Não tem nada na paz aí, tá? Porque tem muita gente que pega no meu pé por conta disso, mas é só por conta disso, gente. Sejam leves, peguem leve. Mas como eu tava falando pra vocês, eu gerava um conteúdo inscrita dentro de um blog, vim para o YouTube e eu tive muito medo devido a minha sexualidade, devido a vários fatores, gente. Eu sou um moleque de vila e eu comecei aqui no YouTube com uma webcam e agora as coisas mudaram, gente. E tudo isso mudou graças a você que é inscrito no meu canal e graças a você que tá chegando aqui agora que vai entender o porquê que eu tô falando se você quer ser meu amigo. Por quê? Porque nesse tempo aqui que tudo mudou, não foi só o material que mudou. Muita coisa dentro de mim mudou também. Agora eu toco ukulele, ó. Mentira. Toco nada. Comprei ontem, comprei ontem e se você sabe tocar ukulele, que é o jeito certo de falar, eu tava falando ukulele, é um assunto a mais que a gente tem pra conversar. Então passa nas minhas redes sociais, seja interativo por lá, porque isso vai fazer eu entender quem é você, as coisas que você curte e aqui passa a ter um conteúdo alinhado com aquilo que você é de verdade. Porque é isso que eu quero fazer aqui. Eu não quero ser uma pessoa que apareça aqui de uma forma uniformizada, de uma fala uniformizada. Eu quero chegar aqui e trocar uma ideia com vocês e cada um desenvolver o seu estilo. Por isso que todas as vezes que vocês... Nossa! Por isso todas as vezes que eu falei com vocês de fazer vídeo de looks, eu fiquei um pouco relutante e fiquei trabalhando isso. Então, no próximo vídeo, já vai começar com uma novidade, com uma dessas novidades que é... Vocês vão me mandar o look de vocês e eu vou copiar eles, dando dicas de como você pode melhorar. Então vamos supor, você mandou um look aqui e eu tô achando que a barra tá sobrando, eu vou e faço um jeito diferente. Daí isso não vai dizer que o seu jeito está errado, mas tem um jeito diferente pra ser usado, beleza? Porque eu me sinto muito na responsabilidade de julgar alguém, porque isso não é legal, principalmente roupa. Porque eu não entendo qual é a realidade da pessoa, os limites, as limitações que ela tem. Porque, gente, muita coisa mudou. Eu sou filho de motoboy com empregada doméstica e eu gosto de falar isso. Não é pra fazer de coitado, mas é que eu sei que tem muita gente que enxerga em mim algo diferente, que faz vocês acreditarem, porque eu recebo muita mensagem assim. E que Deus que abençoa a minha vida possa abençoar a vida de vocês também. Eu agradeço muito a Deus por tudo, 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 gente, que aconteceu pela internet, através da internet e através da vida de vocês aí, porque eu já passei muita fase difícil também nisso tudo. Não é fácil, gente. Eu também tenho meus problemas pessoais, meus problemas familiares, minhas vulnerabilidades. E isso torna um pouco mais complicado quando você vê que sua comunidade cresce e talvez as pessoas se inspiram em você. Mas a gente trabalha, trabalhando nisso, a gente consegue ver que a gente é humano, vocês são humanos. E eu quero passar isso pra vocês, essa leveza. Pra vocês voltarem aqui toda sexta e domingo quando terá vídeo, tá? Porque daí a gente conversa durante a semana e você tem aí, ó, sexta e sábado pra assistir o vídeo de sexta, que vai ser curtinho e domingo que eu vou colocar tutorial, dicas de estilo, que serão vídeos mais longos, você tem de domingo até quinta-feira pra assistir aí durante a semana e a gente trocar uma super ideia. O vídeo é bem simples assim mesmo, porque eu quero deixar muito claro pra vocês, gente, o valor da aparição de vocês, daquilo que vocês falam pra mim, porque muitas vezes eu me encontrei desanimado e o YouTube, a interação com vocês, era uma das formas que eu tinha de fortalecer o meu sonho. Talvez você ache que você não tem um papel importante na vida de ninguém, mas você também tem um papel muito importante na minha vida. E eu gostaria de deixar isso bem claro, porque a gente bateu 600 mil inscritos, eu fico assim, gente, eu não sei se eu comemoro esse número, porque eu não tô aqui por números, eu tô aqui por histórias, eu tô aqui porque eu tô vivendo a minha vida e minha experiência tem que ser passada pra vocês, através de moda, através de estilo e através de outras coisas também que a gente pode trocar ideia aqui. Então, além de sexta e domingo de vídeo, eu vou fazer algumas quartas-feiras lives pra gente trocar uma ideia de coisas que vocês estão na dúvida. Assim eu vou tirando dúvida de vocês. Beleza? Eu espero que o vídeo não tenha ficado chato, mas foi de coração mesmo e é isso, gente. É, conta com a sua curtida, é, conta aí com a sua inscrição e com a tua presença aqui que é muito importante pra mim, porque ela é um combustível aí, assim como algumas dicas aí pode ter te ajudado ou alguma coisa que eu falei aqui. E se vocês quiserem algum vídeo de eu contando minha história mais a fundo e minhas experiências, conta aí e se você estiver precisando de ajuda, vamos se ajudar aqui através dos comentários, porque não é só eu e você, somos nós. Demorou? Valeu, até mais, fui. Deus abençoe vocês aí.